Iniciou-se o mês de setembro e também a Semana da Pátria aqui no município de Rolim de Moura. Já é uma data, enfim, todo ano é realizado aqui no município a Semana da Pátria. O Lions Cubres é o que faz, no caso, o que dá a iniciativa nessa Semana da Pátria, em parceria aqui também com a Coordenadoria Regional de Educação do Estado de Rondônia, aqui no município de Rolim de Moura. Nós comunicamos toda a comunidade, encaminhamos um ofício, convidando, e assim, toda a comunidade pode participar, pode ir lá a partir das 7h30 até as 8h30, que está acontecendo o ato cívico lá com as escolas que podem participar naquele dia, que são sorteadas, e nós contamos com a população lá para apoiar esse momento cívico, que o objetivo é despertar nos alunos os valores para os símbolos da nossa pátria. É fazer com que os alunos conheçam a importância da bandeira, dos símbolos da nossa pátria, e também respeitar. E a nossa parte da educação, esse pedido é feito a todos os diretores, a equipe gestora das escolas, para que eles cantem o hino, para que eles cantem o hino não só nacional, estadual, mas também o hino de cada município, pelo menos uma vez dentro de cada escola. E só acontecendo isso mesmo é que eles vão valorizar o que tem de bom no nosso país. Então vale a pena, no caso, não só os alunos virem para essa, no caso de manhã, mas que os pais também possam acompanhar esses alunos, para que possam conhecer um pouco mais. Sim, o convite é estendido a toda a comunidade, e também aos professores das escolas. Então é um ato que acontece na praça e aberto a todo o público. E nós esperamos todos lá até o dia 3 de setembro.